e bem-vindos a mais uma receita do canal sobrevivência e terapia sou a Cláudia vou fazer hoje com vocês um doce muitas pessoas até conhece para outros é novidade vou fazer uma chimia de ovos ou gemada frita um doce da culinária alemã muito utilizado nas famílias alemãs e que eu vou fazer para mostrar para vocês então vamos conferir os ingredientes 5 ovos coloquei as gemas aqui na peneira e aí a gente vai retirar as películas tá pessoal 5 claras 5 gemas 250 gramas de açúcar e 30 ml de óleo aqui pode ser utilizado banha de porco também tá no caso se não tiver banha pode ser óleo e quem quiser aromatizar depois com uma baunilha fica à vontade então aqui é só peneirar pessoal não pode passar colher ou coisa assim porque senão a película vai descer então eu vou batendo aqui ó que a gema vai caindo toda aqui embaixo é bem importante esse processo para não ficar aquele gosto de ovo tá então sempre passam por uma peneira que aí vai ficar aquele não vai ficar aquele sabor forte do ovo tá aqui peneirei misturo as claras são cinco tá pessoal eu tô fazendo uma quantidade grande porque eu quero fazer uma outra um outro doce a partir desse tá mas você que faz aí que tem uma família pequena não precisa mais que duas tá o ideal é fazer e consumir já no mesmo dia tá então peneirei as gemas estão aqui dou uma leve batida para quebrar as claras e vou colocar o açúcar agora a gente vai bater um pouco esse açúcar com esses ovos até misturar bem tá bater tipo fazer uma gemada mesmo e aí depois nós vamos lá para o fogão aproveita esse momento pessoal diz aí se você já conhece a chimia de ovo se você já provou se gosta e ficam ligados pessoal que a próxima receita vai ser uma cuca recheada com essa chimia de ovos estou até imaginando o quão gostosa vai ficar pensam numa coisa muito boa para você que a gente gosta de quindim o sabor lembra muito quindim tá então aqui é só bater pessoal aproveita e deixa aí nos comentários já fez alguma receita nossa de onde está assistindo assim que eu puder pessoal eu respondo para cada um de vocês às vezes demora um pouquinho porque o meu dia a dia tá bem corido mas sempre que eu posso eu vou continuar lá e respondo e você que está chegando agora aproveita e se inscreva no canal se inscreva acione o sininho não esqueça de acionar o sininho que aí o YouTube vai avisar você a cada nova receita e a gente vai estar aí postando receitas simples receitas que eu faço aqui na minha casa valorizo muito as receitas antigas pessoal essa é uma receita de antigo de antigamente é uma receita que hoje em dia a gente quase que não não vê mais mas antigamente nas famílias principalmente de descendência alemã era muito feito essa gemada de ovo frito ou chimia de ovos pode ser usado para passar no pão entouradinhas ou como eu vou usar para fazer uma cuca imagino que vai ficar deliciosa então vou batendo aqui pessoal lilica dormindo aí para quem sempre pergunta da lilica lilica tá dormindo acordou acompanhando a mamãe e a gente vai fazendo já já volto para mostrar para vocês e aqui então já bati pessoal olha a consistência que fica tá aqui você pode colocar muitos colocam canela tá canela em pó nesta hora eu não vou colocar canela porque aqui em casa não gosto mas vou colocar umas gotinhas de essência de baunilha tá isso é a gosto é opcional não há nem necessidade de colocar porque retirando a película do ovo ele não fica com cheiro forte tá bom então agora vamos lá para o fogão para mostrar como que é feito para finalizar essa chimia de ovo bem rapidinho pessoal em cinco minutos dá para começar e terminar uma panela a panela aquecida ou frigideira o que você quiser usar coloco o óleo ou a banha no caso se for usar banha espero aquecer um pouquinho e aí a gente já vai despejar a gemada tá despejar fogo quente pessoal e mexendo se você quiser que ela caramele você deixa um tempinho sem mexer eu não quero que ela fique caramelada tá então eu vou mexendo porque como eu vou fazer um recheio eu preciso que ela fique bem uniforme então vamos mexer até que dá o ponto eu já já volto para mostrar para vocês não vou parar de mexer tá aqui é rapidinho pessoal começa a ferver ela já começa a engrossar e conforme eu falei primeiro talvez não tenha explicado direito se você deixar ela um tempo parada ela vai caramelar tá ela vai açucarar por causa do açúcar e vai ficar com os cristais de açúcar caramelado mas eu não quero que ela fique então por isso eu não paro de mexer mas aqui é questão de dois três minutos já vai estar pronto tá é começou a ferver ela começa a engrossar e aí você puxa assim ó quando aparece o fundo da panela que demora para voltar ela tá pronta então a nossa chimia de ovo aqui ou nossa gemada frita já está prontinha o total de uns dois minutos e meio três a gente deixa ela nesse ponto então vamos lá para bancada e aqui está pronta olha a textura pessoal isso aqui é para você fazer não é para guardar tá para fazer e já consumir no mesmo dia faz para o seu café da manhã com certeza pessoal quem não conhece vai gostar a minha aqui está com um cheirinho de baunilha bem agradável e o sabor dela para quem não conhece lembra muito um quindim ou um creme de ovos bem gostosa mesmo pessoal vale muito a pena então agora vamos deixar esfriar e na sequência eu vou fazer a receita de uma cuca para mostrar para vocês agora eu quero deixar o meu muito obrigado a você que nos assistiu nessa nossa receitinha rápida de hoje uma receitinha bem básica mas que a partir daqui a gente vai fazer uma outra receita então que separar em dois vídeos para depois a pessoa ter certeza de como vai fazer ficam todos com Deus o meu muito obrigado de coração a você que nos acompanha e até a próxima aguardam a cuca